E aí galera, aqui fala o Speed e galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e seguinte galera Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um addon de Ben 10 Só que esse addon aqui é o mesmo que eu já trouxe antes Só que tem uns aliens supremos Então eu estou aqui para mostrar para vocês os aliens supremos desse addon E também eu queria falar para vocês que se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like, que seu like é muito importante, muito importante mesmo E também se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever Que isso vai me ajudar bastante, ok? Então é o seguinte galera, como vocês podem ver aqui na minha mão Eu estou aqui com o Super Omnitrix Não é nenhum Omnitrix normal, mas é o Super Omnitrix Ele é onde vai me transformar em uns aliens que podem virar supremo Mas ó, não são todos os aliens, eu acho Nós vamos descobrir juntos aqui nessa jornada Então, vocês estão preparados? Hoje eu não estou com o meu querido amigo Jack Por conta de quê? Já é de manhã e o Jack ainda está dormindo Ele nem acorda para gravar comigo Mas, tirando isso, eu estou aqui sozinho para mostrar para vocês Esses aliens supremos para vocês, ok? Então é o seguinte Vamos direto aqui para esse Super Omnitrix E vamos ver quais eles tem Ó, logo de cara nós temos o Gosma, o Fogo Fato, o Cromático, o Enormossauro, o Friagem, o Armato e também o Besouro Então vamos virar o Gosma Vamos ver se ele tem uma versão suprema É, não Ele só sabe colocar bloco de slime É O Gosma só sabe virar bloco de slime Vai saber Mas beleza Então vamos ver o Fogo Fato O Fogo Fato sim Ele tem a versão suprema dele A versão suprema do Fogo Fato Eu acho que é uma versão azul Sim, vamos ver agora Nossa Senhora Eu pensava que essa versão azul não era de fogo Ela era de água Mas parece que é de fogo E taca fogo azul mesmo Olha que da hora, velho Olha que bacana, galera Meu Deus Essa aqui já é a primeira versão do primeiro alien supremo Que eu estou mostrando para vocês Que, meu Deus Olha só isso Bora ver ele dançando A dança dos bonecos são as melhores Olha isso, mano Mas, galera Antes de ir para o próximo alien Eu quero pedir a opinião de vocês Se vocês quiserem uma série De sobrevivência Aqui De Ben 10 No canal Comenta um aí no chat Ok? E se vocês não quiserem Comenta dois Que aí eu vou saber Porque eu estava pensando Como vocês estão gostando bastante De coisas do Ben 10 Eu estava querendo fazer uma série do Ben 10 Mas Eu preciso da opinião de vocês, né? Então comenta aí Se vocês querem ou não querem No chat, ok? Então vamos lá Para o próximo alien Que é o cromático O cromático É lógico que ele não vai ter A versão suprema Suprema Tem alguns aliens Que tem a sua versão suprema No No desenho do Ben 10 Que eu me lembro E Por isso O Enormossauro É um desses aliens Que tem a sua versão Suprema Então vamos virar O Enormossauro E já tem aqui a opção Para virar Supremo dele Então, ó Esse aqui é o Enormossauro Sim, ser supremo E Esse aqui É o Enormossauro Supremo, galera Olha isso, mano Meu Deus E ele tá cá Meu Deus Meu Deus Meu Deus E tá cá TNT, cara Olha isso Na verdade é mísseis, né? Tá escrito mísseis Mas ele tá cá TNT E quebra, mano Que Ih, rapaz Quebrou o terreno todo Quebrou o terreno Foi tudo, mano Ih, lasqueira Tá, tá Então E eu não consigo nem me desfazer da terra Beleza Então Esse aqui É o Enormossauro Enormossauro Supremo Meu Deus do céu, velho Olha que bacana, velho Mas Vamos pro próximo alien Que o próximo alien Eu já vi E eu tenho certeza absoluta De que ele é supremo também Sim, sim, sim Ele é supremo também Que é O Friagem Ué, não foi não? O Friagem Meu Deus Sim O Friagem Ele tem Ele tem a sua Versão Suprema Isso mesmo Ele tem A sua versão Eu acho que é de fogo Como ele é Friagem Ele vai virar o Calor Então ele vai virar Uma versão De fogo Olha só isso A versão Suprema Do Friagem E ele acaba lançando Gelo também Mas Ele lança fogo Olha isso Que da hora Mano Olha isso aqui Só não dá pra ver o trajeto Do fogo Mas olha isso Que bacana Cara E também né Tem O gelo Que você pode tacar Nossa Tem o gelo Que descongela Tem o gelo Que né Não descongela Bacana 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 O Friagem Supremo Pra mim Eu acho que foi É um dos meus Aliens favoritos Supremos Do Ben 10 Mas me diz aí Vocês já assistiram Esse desenho Do Ben 10 Quando ele vira Supremo Me diz aí no chat Se você assistiu Ou não assistiu Ok Então vamos pro próximo Alien Os próximos aliens Eu não sei se eles Têm a sua versão Supremo Então eu vou estar Passando aqui Rapidinho Que é o Armato Ele não tem E também o Besouro Logicamente Ele não vai ter Guys Então vamos pular Pra próxima página Do Omnitrix Que a próxima página Eu acho que eu tenho Que é o Tem o Arraia Jato Meu Deus Eu gostava bastante Do Arraia Jato Cara É muito legal Velho Ele Será que ele tem Ah tá Já ia falar Mano Não é possível Ele não ter Uma Elytra Velho Pra voar Mas parece que ele tem Então Vamos pro próximo alien Aonde tem um alien Supremo Cara Vamos ver E Ó Mano Eu vou ter que ficar Passando a página Toda hora que eu voltar Velho Eu acho que é o Arthróped Ih O Arthróped Não tem Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Ok O Arthróped Ele não tem A sua versão Suprema Cara Isso é muito triste Mano Então Vamos passar Pro próximo Tem o Macacaré O Macacaré Eu tenho certeza Absoluta Que ele tem A sua versão Suprema E ele tá com a pérola Do Andy Olha isso aqui Meio que se teletransporta Cara E vai junto com a Com a Ender Pro Que bacana Que bacana Mas vamos ver aqui antes Né A dancinha do Uh Nossa A dancinha do Macacaré E O Macacaré Supremo Olha isso Cara Meu Deus do céu Mano Esse aqui É o Macacaré Supremo E vamos ver A dancinha dele Cara Olha isso Uh 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 Meu Deus Que bacana Cara Meu Deus Olha isso aqui É muito bacana Ele vira literalmente Um Gorila Um gorila Aranha Então mano Vamos virar Aqui E vamos pro próximo Alien O próximo alien É o Echo Que também Tem a sua versão Suprema E o Echo Ele anda meio bugado Mas Ele tem a sua versão Suprema Que é o Echo Echo Supremo Olha isso aqui Que bacana Cara Ele consegue até voar Mano É muito legal Essa versão Mesmo Então Vamos pro próximo Alien Vamos mostrar pra vocês Cadê Eita rapaz Tô colocando meus clones Calma Calma Aê Desvirei Aham Mas agora Eu acho Que não tem mais nada Dos outros aliens Né velho Os aliens deles Não tem a sua versão Suprema mais Deixa eu ver aqui Ó Tem o 4 braços 4 braços Ele não tem a sua versão Suprema Ai que raiva Eu pensei que ele teria A sua versão Suprema Deveria ter O 4 braços Deveria ter a sua versão Suprema Cara O bala de canhão Bala de canhão Supremo Meu Deus Virou o bala de canhão Supremo Que não muda nada Ele só mudou de cor Meu amigo O bala de canhão Só mudou de cor Galera Tá Então Agora Vamos passar Pra próxima Eita Bugou Deu uma bugada Deu uma bugada Acabou Acabou Meu Deus Calma Bugou hard aqui Agora foi 4 braços Ameaça aquática O ameaça aquática Ele não tem A sua versão Suprema Infelizmente Né cara Mas Vamos ver Se algum outro alien Vai ter E bugou de novo Meu Deus do céu Você morre Só buga Eu hein Eu hein Tá O acelerado Vamos ver o acelerado Ele não É Ih rapaz Meu Deus Cara Ele é muito rápido Véi Não consigo nem Agar direito Com ele Calma 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 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Uuuuh Meu Deus O acelerado Meu Deus Cara Ele corre Demais Mano Demais Mesmo Que da hora Que da hora Mas Vamos agora Mostrar O Estrela Pular Não Estrela Pular Vai Ele não Tem velho Eu pensei que ele tinha Ai que raiva Tá Então Eu acabei Virar um Estrela Pular De novo Agora Vamos virar O diamante O diamante Ele não Tem A sua versão Né A sua versão De Supremo Velho Infelizmente Ele não tem A sua versão Suprema Cara Ia ser muito Legal ver Ele na versão Suprema Mas não tem Nem o Hatch O Hatch Não tem Também E também Vamos ver O Chamalim Ele tem Não Ele só consegue Camuflar Meu Deus do céu Eu acho que não tem Mais nenhum Ale que possa Virar Supremo Devia ter Uma página Só dos Supremos Né Velho E também Tem o Antif Um Amfibio Que ele é Meio estranho Ele não tem Sua versão Suprema Ok Ok Ah velho Bugou de novo Eu Toda hora Bugou isso Aqui Toda hora Bugou É possível É possível Isso Mas galera Beleza Então Eu quero falar Para vocês Se vocês assistiram Esse vídeo Até aqui Eu quero pedir Que você Deixe o seu like E também Se você ainda não se inscreveu Eu não sei o que você está fazendo Tá bom Então corre E vai se inscrever Por causa que eu estou chegando Quase a 200 mil inscritos Tá bom Que eu vou virar O besta supremo Agora Ok Então vamos virar O besta supremo Meu Deus Ele fica vermelho E ele tem um moicano Que bacana Cara Que bacana Mas É com É com isso Que eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até aqui Um grande abraço E O que? O quarto braço Nós Fomos Tchau 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 Tchau